Acionando Camila Rodrigues chegando agora no Balanço Geral, lembrando que a campanha Natal para Todos está arrecadando alimentos que serão doados para famílias que não tem o que comer nesse final de ano. E a Camila está na região da 44 em mais uma empresa parceira. Oi Camila! Exatamente, a gente está no atacadão do bebê, essa loja que fica aqui na região da 44, que abraçou essa causa aqui encabeçada pela Record TV Goiás, nessa campanha tão bonita que é a campanha Natal para Todos. Lembrando para você aí de casa que você pode fazer a sua doação, qualquer quantidade de alimento não perecível é bem-vinda para fazer o Natal dessas famílias carentes e em extrema vulnerabilidade social mais feliz. Vou mostrar aqui, apresentar as meninas, né, a Flávia. Aqui é o pessoal todo, Aloares, ó. Todo mundo também fez questão de trazer cada um o item dessa cesta aqui para montar essa cesta bonita para entregar para essa entidade e poder fazer o Natal dessas famílias mais felizes. Então, todo mundo aqui, cada um contribuiu um pouquinho. Aqui está a Flávia, a Maria Dac, que são as fundadoras aqui dessa loja. E é o segundo ano que vocês participam, né? Qual a importância para vocês fazerem parte dessa campanha que lhes justamente levar mais felicidade para essas famílias carentes? Flávia, boa tarde. Boa tarde. Para nós do Atacadão do Bebê é de extrema importância estar aqui, né? Porque temos no nosso propósito ajudar sempre a comunidade, o local onde estamos, né? E aqui na 44, a gente começou na Fereripe, a gente já foi bem pequeno também, né? Hoje construímos aqui essa loja e quero que todas as pessoas que vêm até a 44, vêm fazer alguma compra, né? Todo esse movimento nosso aqui, venham até a nossa loja e tragam essa doação, né? Que é super importante fazer o bem, né? Eu sempre falo que fazer o bem faz bem, né? Mais para quem está doando que para quem está recebendo. E aí, Aloara, vocês estão vendo aí nas imagens a quantidade de coisas que eles já receberam aqui. Muita gente que vem mesmo para doar, né? Que quer fazer parte dessa corrente de solidariedade, né, Flávia? Isso mesmo. Nós estamos aí com nossos colaboradores, pessoas do nosso time também ajudando. Com os nossos clientes, quando vêm até a loja, ó, consegue ganhar esse brindezinho aqui, que é o nosso bórezinho do Atacadão do Bebê, levando também alguma doação, né? E aí, Aloara, eu vou pedir para ela mostrar novamente, porque aqui, além de você doar aqui, fazer o bem para uma família, você leva qualquer quantidade de produto que você trouxer para cá, você leva de brinde esse bórezinho. Olha aqui que gracinha. Então, ele acaba sendo premiado também, né, Flávia? Isso mesmo, né? A gente ajuda também as mamães que estão nos ajudando a ajudar o próximo, né? E aqui é uma loja que eu falei, assim que eu entrei ali na porta, Aloara, eu falei assim, ó, útero chega coça, porque é tanta coisa linda para criança aqui. Aí eu lembro que eu tenho um espuleto em casa e logo, logo passa. Mas é muita coisa linda aqui para criança de todas as idades, para você fazer aí o enxoval do seu bebê e fazer parte também dessa corrente de solidariedade, trazendo aqui seu alimento. A gente tem sete parceiros, você aí de casa pode consultar todos os nossos parceiros, ver um lugar mais pertinho de você para doar. Quem quiser doar aqui, Flávia, o que faz? Onde que vocês estão instalados? Vamos falar o endereço para o pessoal. Isso mesmo, hoje nós temos duas lojas, que é essa aqui da 44, que é na Rua 69A. No final da Rua 69A, na hora que você chega aqui na nossa região do contorno, ou você pode ir na loja do Bueno também, que é na T10 com a T1, lá também é um ponto de arrecadação nosso. E as duas estão doando esse brinde aqui para vocês, né? Obrigada, viu, Flávia, pela sua participação. Maria, você, como é que a senhora se sente, né? Fundadora dessa loja, como ela disse, vocês começaram pequenos, também com a ajuda de muita gente, e hoje vocês podendo fazer parte dessa corrente para levar também o bem para quem mais precisa nesse Natal. Ai, para mim é muito importante, muito importante. É igual a Flávia falou, fazer o bem faz bem. E a gente sempre fez. É isso, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Então, Lores, é isso. Se você aí de casa quiser participar, venha até a loja Atacadão do Bebê, traga seu alimento e saia daqui com esse brinde maravilhoso, que é esse bórezinho. Se você não tem condições, mora muito longe daqui, consulte a nossa página aí nas redes sociais para você ver um dos pontos dos nossos sete parceiros, para você não ficar de fora dessa campanha, que é uma campanha tão importante para ajudar essas famílias em extrema vulnerabilidade social. Lores? É, e é muito fácil, né? Você que vai chegar na região da 44, quer saber onde fica o Atacadão do Bebê, é só perguntar onde fica a Rua das Gestantes ou dos Bebês, né? Lá é uma rua inteirinha ali que você vai encontrar lojas nesse segmento e lá está o Atacadão do Bebê, onde você pode levar a sua doação, arroz, feijão, açúcar, óleo, o que você quiser. Deixa a doação, o Atacadão do Bebê vai te dar um bórezinho como presente e você vai estar aí ajudando muitas pessoas nesse final de ano. Obrigado, Camila. Um abraço a toda a família. A família que batalha há muitos anos aí, começou com uma banca na Feira Ripe e hoje tem duas grandes lojas em Goiânia. Essa na região da 44 e uma no setor Bueno, em Goiânia. Parabéns aí à família, né? Mãe e filha, empreendedoras, parabéns aí pelo sucesso, viu?